Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu espero que vocês estejam todos bem e permaneçam bem pra sempre, em nome de Jesus. Hoje vamos estar aqui aproveitando uma dica que eu ouvi, né? Que eu aprendi e vou estar passando pra vocês. E eu vou estar fazendo e também, no final, eu vou estar dizendo pra vocês se deu certo ou não. Porque uma coisa é você aprender, outra coisa é você garantir se deu certo, né? Vou estar mostrando pra vocês como guardar um bombril pra que ele não enferruje. Vamos ver se vai dar certo? Se não der certo, eu faço tudo direitinho e no final eu falo se deu certo ou não. Vamos lá? Eu separei aqui umas vasilhas, uns alumínios, né? E vou estar hoje dando brilho. Eu já peguei logo em seguida uma bucha inteira de bombril e vou estar mostrando pra vocês como nós vamos fazer. Eu já peguei logo em seguida. Eu já peguei logo em seguida. Aqui está, eu peguei mesmo uma inteira, né? E vou estar usando ela normalmente nas panelas. Vou estar jogando esse, né? Limpa-alumínio aqui, dando brilho nas panelas tudo direitinho e depois o que sobrar eu vou estar aguardando e depois no final vou estar falando pra vocês se deu certo ou não. Vou estar aqui molhando aqui ela. Vou colocar nessa outra buchinha, né? Pra ficar um pouquinho mais grossinho. Vou estar aqui jogando detergente normal. E vocês podem ver que é um bombril inteiro, detergente. E vou estar aqui agora dando brilho nessas panelinhas aqui. Primeiro passo eu tenho que tirar aqui todo esse produto. É que eu deixei uma média de 3 minutos ou mais aqui nele. Tiro todo e vou dar abrindo aqui nessas artigas, não é mais. Vou precisar da minha outra mão. Vamos ver se meu filho vai segurar o celular pra me gravar. Aqui eu já tirei esse produto. Mas essa daqui que é de fazer café, que sempre fica pretinho. Tira todo. Eu tiro e começo com a mão. Se você quiser tirar com a buchinha, ela fica mesmo um pouco manchada. Mas após, pode passar o bombril e sai tudo. Já tá mesmo o bombril. Vou estar aqui areando. Vou aqui pra não fazer tanto barulho. Não precisa de tanta força, que o produto já reagiu bem nos alumínios. E vai ficar tudo brilhosinho. Vou estar fazendo isso com todas as panelas. Todos os alumínios que estão aqui. E volto mostrando pra vocês o resultado final. Pessoal, olha o tanto de alumínio que eu dei brilho hoje. Eu fui pegando um com restinho de comida, um com restinho de óleo. Um que eu fiz café, outro que eu fiz cuscuz, outro que eu fiz não sei mais o que. E o trem só foi rendendo, ó. Tem panela de pressão, tem de tudo aqui. Mas aí, já terminei tudo, graças a Deus. Tá aqui já escorrendo. Já vou passar, secar, né? Pra guardar elas. Agora aqui, vem a melhor. Sobrou esse bombril aqui, né? Ele tá aqui, ó. Bem... Gastei bastante, mas ainda tem uma média de meia bucha. Eu vou estar tirando todo o detergente dele. Que aqui só tem detergente. Deixa eu ver com vocês. Tudo que eu puder tirar. E vou estar guardando esse bombril. E ele não vai interrumpçar. Segundo a dica que eu ouvi aqui na plataforma, né? Não vou revelar o nome, porque talvez não dá certo. Daí, não temos o nome de ninguém. Só tô fazendo o teste aqui com vocês, juntamente. Eu acho que eu já tirei todo o sabão, não tem mais nada. Minha pia aqui é mesmo pretinha. Alguém pretejou ela, porque depois que eu mudei daqui, eu tinha deixado ela branquinha. Ela era nova. E eu já tá toda pretinha. Mas... Acho que é veieira também. Tudo que é velho de estrada. Vou estar... Dando a torcidinha aqui boa. Agora aqui, já torci meu bombril. Ó, bem sequinho. Vou estar colocando ele dentro dessa vasilhinha. Sequinha, sem nada. Vou tampar. Agora, vou guardar ela dentro do freezer. Do freezer mesmo. Ou do congelador de geladeira, né? Se vocês não tiver freezer. Até amanhã. Segundo... Não, enferruja. Amanhã, eu volto com vocês com este vídeo. Pra falar se congelou ou não. Daqui, já vai diretamente pra dentro do freezer. Agora, vou estar aguardando ele aqui dentro do freezer. Guardar ali no cantinho. E amanhã, eu mostro pra vocês como ele ficou. Pessoal, agora, não é nem o dia seguinte. Já se passaram... Eu coloquei o bombril no sábado. Hoje, já são... Já é quinta-feira. E eu vou estar tirando ele aqui do freezer pra ver a situação que ele ficou. Eu ainda não vi. Vou estar virando aqui a câmera. E juntamente com vocês, eu vou descobrir como que ele está. Vou estar aqui abrindo. Tá bem aqui no cantinho. Aqui é na vasilhinha. Fechando. E vamos lá pra cozinha pra mim ver como ficou. Olha, aparentemente parece que tá preto, né? De cá, pretinho que eu digo. É sem ferrugem, sem nada. E vou estar abrindo aqui juntamente com vocês. Aqui está o bombril. Não enferrujou. Ele está congelado. Olha, nem embaixo está enferrujado. Gente, só quero dizer pra vocês que essa funcionou. Pode congelar o bombril de vocês. Vocês vão usar o bombril até o final. Vou estar molhando ele agora. Tô aqui colocando água nele. Aproveitando que aqui tem louça pra lavar. E vou lavar ele, ó. Tá meio congelado. Meio durinho, né? Claro. Mas ferrugem ele não tem, ó. Limpinha a vasilha. Essa tese funcionou. Pode congelar o bombril de vocês que não enferrugem. Vai aproveitar por muito e muito tempo. Mais um vídeo que deu certo. Um testado e aprovado. Podem fazer em casa. Vocês vão amar o resultado. Um bombril é baratinho? É, mas assim, de grão em grão. De grão em grão, o que acontece, Alejandro? A galinha chupar, pô. Ah, tá. Ó. De grão em grão, né? De centavinho em centavinho, a gente vai juntando e comprando outras coisas pra nós. Porque o bombril, se não guardar, aí eu tenho que jogar fora. E agora eu descobri isso, ó. Acabou. Não jogo mais bombril fora, não. Podem fazer em casa. Super recomendo. Um super beijo pra todos vocês. Que vocês ficam bem, permaneçam bem pra sempre, em nome de Jesus. Não se esqueça do like. E se inscreve no canal. Até o nosso próximo vídeo. Fui. Tchau.